Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e vamos voltar aqui ao Oculus Rift, na garagem do Turco, e o escolhido para essa reestreia é um dos mods mais legais que tem para o acerto Corsa, o Fórmula NA, Fórmula NA, acho que é isso o nome. É um mod do grupo VRC, ele simula a temporada de 1999 da Jump Kart, Fórmula Indy, IndyCar, na verdade IndyCar não, porque a Indy tinha se separado da Kart nessa época, o nome correto era Kart, mas aqui no Brasil era chamado de Fórmula Mundial pela SBT, Eram algumas coisas meio malucas que o SBT fazia para conseguir competir diretamente com a Fórmula 1, não que precisasse, porque nessa época a categoria de monopostos norte-americana era fantástica, era uma das categorias mais legais do mundo, E para mim, a época de categorias de monoposto mais legais, mais legal de todos os tempos, eram carros extremamente potentes, com quase mil cavalos de potência, motor turbo, câmbio sequencial aqui na lateral, chassis diferentes, pneus diferentes, motor diferente, equipes competitivas, pilotos sensacionais, a gente tinha Scott Pruitt, Juan Pablo Montoya, Alessandro Zanardi, Michael André, Greg Moore, Jimmy Vassar, Dos brasileiros tinha o Maurício Gujomim, o Gil de Ferran, o Hélio Castro Neves já estava, eu acho que ele estreou pela Sierra Wells nessa época, Aqui eu posso falar como uma bobeira, que já são lá quase, já são 20 anos nessa categoria, mas tinha muito piloto bom, tinha o Christian Fittipaldi, que corria junto com o Michael André, Na Newman Haas, tinha Penske, tinha o André Ribeiro, o André Ribeiro eu acho que estava na Penske nessa época, a Penske não andava muito bem das pernas, Porque eles insistiam em desenvolver o próprio chassis, mas eles não conseguiam fazer isso da melhor maneira possível, Porque a gente tinha a combinação Reynard, Honda, Firestone, que era a combinação matadora, era chassis da Reynard, motor Honda e pneus Firestone, Que era impossível ganhar, a Ganassi corria com essa combinação, correu com o Zanardi, correu com o Montoya, correu com o Jimmy Vassar, Cara, era impossível bater eles, tinha combinações como, a Penske tinha o motor Mercedes nessa época, pneus Goodyear, Chassi próprio terrível, mas tinha motores Ford, pneus da Goodyear, enfim, cara, uma cacetada de combinações, Que tornava essa categoria muito legal, além disso tinha pistas que estão voltando agora para a IndyCar, Como Laguna Seca, como Elkhart Lake, Gold Coast na Austrália está pensando em voltar também, A Indy hoje em dia está tentando se reestruturar mais ou menos nos mesmos moldes do que era a Fórmula Mundial, A Karte no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000 até 2002, dá para dizer que a categoria estava no seu auge, Depois foi ladeira abaixo de uma maneira violenta e infelizmente culminou com a fusão da Karte com a Indy, A Indy comprou a Karte e hoje em dia a Indy, olha só que loucura, a Indy comprou a Karte e hoje em dia o Roger Penske comprou a Fórmula Indy, Está um negócio muito louco lá, mas a Indy tem tentado se reestruturar de uma maneira até bastante competente, Não é tão fácil assim, automobilismo é um negócio que não está muito em alta hoje em dia, Que nem estava até no final dos anos 90 e os Estados Unidos não andam muito bem das pernas economicamente, Que nem andavam no final dos anos 90, de modo que uma categoria principalmente norte-americana não tem tanta abertura assim por conta da NASCAR, Que é muito forte hoje em dia e aí é difícil competir com eles, o fluxo de patrocinadores para a NASCAR é muito maior do que tinha nessa época, Que era ainda mais equilibrado a relação com carros de monoposto, corrida de monoposto e NASCAR e corridas de oval, Enfim pessoal, a gente está em Laguna Seca, são 7 voltinhas aqui eu acho, largando em último, Esse mod, esse Fórmula NA, ele não tem todos os skins da Karte, na verdade ele não tem nenhum skin da Karte oficial, Ele pega bastante, tem bastante similaridades entre um e outro, eu não peguei todos do Race Department ainda, Mas se você tiver interesse, você pode comprar esse mod, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, E baixar as skins, para deixar tudo da maneira mais fidedigna possível, aproveita porque promoção de Black Friday, E esses mods, tanto da VRC, quanto da RSS, quanto do DRM, estão todos com 50% de desconto, Dá uma pesquisada aí que você vai achar bastante coisa, bastante barata, beleza? O mod é sensacional e, além de tudo, correremos no VR hoje, se o meu microfone deixar, vambora! Bom, já estamos aqui no cockpit do nosso Newman Haas Racing, ali na frente a gente tem um carro da Foresight, Eu acho que é Foresight, eu confundo o Foresight com a Green, mas acho que essa é a Foresight mesmo, Aqui a gente consegue ver que não são todos os pilotos oficiais, embora a gente tenha, por exemplo, PJ Jones, Jimmy Vassar, Christian Fittipaldi, o que mais? Brian Hertha está aqui, o Max Paps, com a Pablo Montoya, Gonzalo Rodrigues, que, olha só que terrível, o Gonzalo Rodrigues morreu num acidente, eu acho que em 99, Na entrada do carrossel, ele passou reto, o carro capotou e caiu, o carro caiu em cima dele, O carro caiu de costas, assim, em cima dele, uma morte terrível do uruguaio nessa época, Eu lembro muito de ver isso aqui vividamente, porque eu estava acompanhando ao vivo, pela televisão, Esse treino livre, que acho que foi numa sexta-feira, e, enfim, cara, terrível, terrível, terrível. Mas, enfim, vamos para a corrida largada parada, ao contrário do que a gente está acostumado, Porque eu não consegui setar a largada em movimento. Largamos! Medo de acelerar, cara. Inteligência artificial está em 93%, porque não tenho habilidade para colocar mais rápido que isso. Ah, eu estou com o controle de estabilidade também ligado, não estou com o controle de distração ligado, Mas o controle de estabilidade está ligado em 30%, e também em 30% está a agressividade da inteligência artificial. No começo, a IA tende a ser um pouco mais lenta, mas assim que os carros vão... Tendo uma distância razoável entre si... Uh, meu Deus! Eles vão ficando um pouco mais rápido. Olha, eles freiam muito cedo. Calma! Mas agora que eles estão já numa distância um pouquinho melhor, vai ficando mais... Mais ok. A reação deles na corrida. Correr com o óculos Rift é sempre legal, cara. Eu tenho minhas reservas quanto a ele. Não é o meu modo preferido de... De aproveitar os simuladores, mas... Para essas experiências curtas, assim, pontuais, é muito legal, porque a imersão... É impressionante. Eu ainda me impressiono bastante. Com o quanto... Dentro do carro você se sente. O Roberto Moreno corria nessa equipe. Eu não sei que equipe que é. Acho que a vista é um race. Enfim. Ó, o Gonzalo Rodrigues morreu reto aqui. Ele passou reto. O carro foi pra lá. Foi passar pra lá do muro. Terrível. Laguna Seca. Uma pista linda. Sensacional. Bem peculiar. Mas... Como quase todas as pistas americanas, ela não tem a segurança mais... No seu aspecto mais importante. O carro é difícil de... De segurar. O problema do Oculus Rift... Na hora que a gente tá gravando o vídeo... É que não dá pra você passar a imersão dele num vídeo 2D. Porque todo... Ó, esse é o Maurício Guujamini. Nossa. Porque ele é 3D, cara. Não dá pra você passar uma experiência 3D numa tela 2D. Ali temos... Parece o Christian Fittipaldi. Aquele carro preto ali na frente. Então, pra quem tá correndo, é legal. Embora... A resolução seja baixa. Nossa. A resolução seja mais baixa mesmo. Isso incomoda um pouco. Mas a imersão é muito legal. Ó, Maurício Guujamini. Temos uma ganasa ali na frente, eu acho. É uma ganasa. Na sua cor clássica. Com patrocínio da Target. É uma loja de departamentos dos Estados Unidos. E aqui temos eu, numa Newman Haas, com a patrocínio... Também de uma loja de departamentos, a Kmart. Não, 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 não. Essa loja de departamentos que patrocinava a Newman Haas nessa época aqui, eu acho que já fechou. Ou ela tá numa crise danada, a Kmart. Mas ela era uma das maiores nos Estados Unidos nos anos 90 também. Bateu de frente com a Target, bateu de frente com o Walmart. Não tá muito bem das pernas. Ó o Christian. O Christian correu por muito tempo na Newman Haas. Ah, os carros tão lentos, devia ter colocado um pouquinho mais dificuldade. Mas tá bom, dá pra gente ir passando por eles e... Me vendo, ó, aqui eu acho que é o Michael Andretti na frente. Ah, é o Christian de novo? Eita! Temos dois Christian Fittipaldi no grilo. Provavelmente eu coloquei mais carros pra correr do que tem de... É o Christian de novo. Do que tem de disponibilidade. Aí acontece isso. Temos um clone. Ó, aquele ali é o Elin, eu acho. Acho que esse é o Helio Castro Neves, na roga. Uh! Talvez aqui na frente eu acho que é o Brian Herta. Se for um carro patrocinado pela Shell, eu acho que é o Brian Herta. Cara, muito gostoso, muito legal reviver esses nomes. Ó, é a Shell. Tá chefe ali, tá vendo? É porque o pessoal VRC, o grupo VRC não quis... Não tem nenhum problema de direito autoral, então... Ó. Ah, meu Deus. Uhuhuhuhu. Ó o controle de estabilidade ajudando aí. Ha, ha. Nossa Senhora. Que que é isso? É, eu fui olhar pro lado. O pneu vai apresentando um desgastezinho já. O barulho é lindo. O carro sai de traseira ali. Tirei o Brian Herta da corrida. Meu Deus. Tinha uma... Uma equipe que eu gostava muito. Era terrível, mas era uma... Eu achava eles bastante... Carismáticos, que era a All American Racing. Eles tinham essa onda meio patriótica. Ó, ali na frente a gente tem o Gil de Ferran. O Gil de Ferran corria pela Foresight. Aqueles carros... Que estavam perto de mim no grid. Era o carro da Players. Ó, vou tentar passar aqui o outro carro. Esse aqui. Talvez seja o Brian Herta de novo. E talvez eu bati... Eu bati em dois Brian Herta. Eu não sei. Opa. Vamos dar de marcha, Turco. Você fica aqui. Tá chegando o Gil de Ferran. Dois carros à frente ali. Ai. Vai, 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 vai. Nossa, não vai, cara. Não vai dar. O Gil corria pela Foresight. Era uma boa equipe. Mas... Eu consegui tirar. Os dois carros da... Potencialmente do Brian Herta na... Na mesma curva. Ai, Deus. Última volta. Eu acho que é a última volta aqui. Infelizmente. Mas o Gil corria pela equipe chamada Foresight. Que era uma equipe interessante. Antes de ir pra Penske. Ele foi pra Penske, eu acho, em 2000. Voltamos pros pits. Senhores. Olha meu cabelo. Que bonito. Apesar da... Pilotagem lamentável, como sempre. Nossa. Cansa, cara. Aperta tudo aqui assim, ó. Apesar da pilotagem lamentável, como sempre. Eu acho muito legal esse mod. Pra correr com esses carros aqui, de maneira decente. Precisa de bastante treino. Porque eles são muito brutos. É... Quando a aceleração entra. É muito complicado de segurar. Os carros são bem estáveis na hora de frear também. Se você não acertar o freio de maneira correta. Vou deixar assim, ó. Dá pra ver legal. Se vocês não acertarem o freio de maneira correta. O carro não vai frear direito também. É um dos carros mais difíceis de pilotar que tem no Assetto Corsa, cara. Eu coloquei nessa dificuldade um pouquinho mais fácil. Eu tinha bastante velocidade de retro. Porque aquele gente que vinha lá tava bem facinha. Mas na hora que tinha que controlar ali. É bem difícil. Se você pisa um pouquinho mais no freio, ele vai travar a roda. Se você pisar... Se você começar a fazer a curva muito rápido, ele vai sair de traseira. Enfim, é um carro bastante difícil de lidar. Mas é sensacional. É uma das categorias mais legais de todos os tempos. Uma das épocas de monopostos. Talvez a época de monoposto mais legal que já tenha existido. Carros violentíssimos, pilotos sensacionais. Autódromos maravilhosos. Não tem nada que um fã de automobilismo possa querer mais do que essa combinação quase perfeita que tinha a kart no final dos anos 90. Mas é isso aí, senhores. Se vocês quiserem comprar o mod, tem o link na descrição. Esse aqui não é um patrocínio. Infelizmente, ninguém me patrocina nesse canal aqui. Mas pelo menos eu consigo falar só do que eu gosto sem precisar me comprometer com nada. Se vocês quiserem comprar, tem link na descrição do primeiro comentário ou na descrição do vídeo. Vai estar o link para vocês baixarem. Depois, se vocês comprarem, corram no Race Department para tentar baixar as skins. A essa altura já deve ter skin pack de todos os carros mais famosos da kart dessa época. Beleza? Então, a gente se vê nos próximos vídeos, pessoal. Falou, tchau, tchau.